Tem o pessoal do Atlético que tá querendo que vocês deem uma pitadinha, pitadinha, sobre o Godin. Agora o Godin já tá na casa, né? Já chegou o zagueiro? Já. Já chegou. Já chegou e sai o Alonso, né? Que é o zagueiro canhoto que joga pro lado esquerdo. E o Godin ali vai ficar assim, dois veteranos não, né? O Godin e o Hever, né? Que o Hever ainda assinou mais um ano. Mas eu acho que dá cauda ali no Atlético dele. É, uma boa contratação, não é? O que vocês acharam? O que eu acho, assim, são jogadores de características bem diferentes, né? O Júnior Alonso é um jogador mais rápido, com melhor saída de bola. O Godin é um jogador que já tá na descendente, física inclusive, né? Já é um jogador veterano, de muita imposição física. E seus melhores momentos, tanto em seleção quanto em clube, foi jogando muito protegido, né? Times que se defendiam muito bem. O Turco Mohamed, ele não é um técnico que monta equipes retrancadas. Pelo contrário, ele tá mais pra galo doido do que pra jogar todo fechado. Então, quando você joga agredindo o adversário no campo do adversário... Galo doido é bom. É, que era o time do Levi, que era o time do Cuca também, quando ganhou o Libertador. Em 2013, era galo doido, né? Atacava loucamente, tomava gol, fazia gol. Até tem um colega nosso, André Rocha, jornalista, ele chama de briga de rua. Eu gosto dessa expressão. O que é que sabe? Briga de rua? Não tem técnica nenhuma. O cara sai dando tapa, rabo de arraia, soco, pontapé. É esse jogo assim, um vai lá, vai cá, vai lá, vai cá. Agora chamam de trocação, que também vem do universo das brigas, das lutas. Só pra finalizar sobre o Godin, eu acho que é um zagueiro que não me parece ter as características adequadas pro tipo de jogo, que eu imagino que o Atlético vá fazer, ainda mais nesse momento. Ele é bem diferente do seu antecessor. No caso ali, o Júnior Alonso, que é um zagueiro de outra característica, pedido pelo São Paulo, inclusive, né? Quando foi trazido lá do Boca Júnior. Mas agora é um cara de experiência, muita noção ali de posicionamento, um cara com liderança, tem uma série de predicados. Agora ele, Hever, aí é uma zaga meio complicada, né? Porque o Hever também veterano, jogador também lento, eu acho que ele vai ter que encaixar ali alguém que seja jogador mais rápido pra fazer uma dupla um pouco mais segura, né? E essa é a questão também da saída, né? Quem vai fazer a saída de bola, o Godin, não é exatamente o zagueiro tão forte nesse fundamento. Eu acho que o Atlético contratou muito mais assim. Pô, tá sobrando aí o Godin na praça. Vamos trazer. É, não tem uma avaliação mais. Vem cá, mas, pô, é um ótimo jogador, grande carreira, bacana e tal, mas é esse perfil que a gente precisa. E foi antes do técnico. É, esse é o detalhe. Esse é o detalhe. Dependendo do técnico, vai jogar de um jeito. E eles atiraram lá pra tudo contra o lado. Jesus, Carvalhal, Beriço, Morra Médio. Vai você. Foi mais ou menos assim. Então, aí, é um negócio meio louco. Pra um clube que tá com os mecenas botando tanto dinheiro, eu até falei aqui semana passada, achei meio amadora essa maneira como o Atlético se comportou no mercado. Não sabia muito bem o que queria. Tem grana. Não foi nem lá atrás pra falar com ninguém. Quer dizer, enfim. E o Morra Médio não trabalha desde novembro de 2020. Ele tá mais de um ano fora do mercado. Eu não sei o que vocês pensam, mas o Morra Médio é nível daqui. Não trouxe nada de mais. Mas dificilmente vai apresentar alguma novidade. Um bom treinador. Tem vários bons treinadores. Aí começa a jogar bem. Eu vou pegar essa gravação. Você precisa colocar aqui no ar. Mas é difícil não jogar bem com o time do Atlético. Tá vendo? Qualquer um joga, né? Não, não é qualquer um joga. Mas é difícil você não ter. A qualidade que o Atlético tem. Agora, eu penso assim. Eu sou muito a favor do intercâmbio. Muito, muito, muito. Super. Se depender de mim, intercâmbio toda hora. Eu teria um técnico brasileiro e um técnico estrangeiro em cada time. Eu adoro intercâmbio. Acho maravilhoso. Mas no momento que você começa a trazer treinador do nível que você tem aqui, eu não vejo muita vantagem nisso. Vai custar mais caro? Vai pagar em dólar? O Mohamed... O Dom Néctore assumiu o Galatasaray. Galatasaray. Perdeu no final de semana. Cara que seja melhor. Cara que acrescente algo. E não precisa ser. Não precisa ser muito melhor. Programa de informação. Não precisa ser muito, ter muita coisa, muito currículo para ser melhor do que o que se tem aqui. E ainda assim, eu acho que o Mohamed é igual ao que tem aqui. Não tem nada de mais. Ele é um técnico que os melhores momentos dele foram no México, né? Na Argentina nem tanto. E até, eu acho que comentei que semana passada, quando ele foi anunciado, ou estava para ser anunciado, eu entrei em contato com alguns colegas da imprensa argentina. Todos eles, sem exceção, estavam surpresos com a contratação. Por que o mineiro? Eles chamam de mineiro e paranaense, né? Eles não falam o atlético. Aliás, na América do Sul quase sempre é assim, né? Dificilmente fala do Atlético Mineiro. Por que que o mineiro está contratando... Não estou entendendo. Não tem muito a ver. Tipo, poderia buscar outros caras, até que na Argentina. Mas por que o mineiro ganhou o Mohamed? Ninguém entendeu. Porque ele está parado há mais de um ano. E os trabalhos dele... O melhor trabalho dele no... Teve uma passagem razoável no Huracan. O melhor momento dele na Argentina foi no Independiente de 2010, quando ganhou a final da Sul-Americana contra o Goiás, inclusive. Por exemplo... Faz tempo isso. Depois teve momentos bons lá no México. Eu duvido, por exemplo... Duvido. Pode ser errado. Só para citar um cara que está fora faz tempo no mercado. Que o Dorival Junior fizesse menos do que ele pode fazer com o Mohamed. Acho muito difícil. Só para citar um cara que eu respeito. A gente pode ter quem gosta e quem não goste. Eu duvido, por exemplo, um cara como o Guto Ferreira. Que é um cara que está aí atrás de espaço. Vai fazer igual. Ou talvez até melhor. Não sei. Posso estar errado. Posso ficar surpreso. Mas o Mohamed é um técnico igual junto. Mas aí entra uma série de componentes. Muitos componentes. Quer dizer... O primeiro momento foi a disputa pelo Jorge Jesus. Dois grandões. Esse é o cenário. Porque ninguém está dentro da sala lá. O cenário era esse. Dois grandões disputando o Jorge Jesus. O Flamengo e o Atlético. Ficou naquele negócio. É um, é Belo Horizonte ou é Rio? É Belo Horizonte ou é o Rio? Ficou e tal. E a gente mesmo falou a respeito. Aí o Flamengo... Paulo Souza. Aí nós dissemos. Eu digo nós porque a maioria falou. Nós dissemos. Se o Atlético contratar o Jorge Jesus, vai ser uma contratação impactante. Ou não é verdade? Verdade. Certo? Sim. Se vai dar certo. Se vai dar certo ou não vai? Mas fez coisa diferente do Flamengo. Acrescentou o futebol brasileiro. Não, mas... Não, o impacto do que o Bruno da Rolanda. É o impacto. Olha, o Jorge Jesus, importante com aquela imagem toda que ele fez aqui no Brasil, vai para o campeão brasileiro e tal. É impactante. Aí não deu certo. Como o Flamengo procurou outros e o Atlético também procurou. E não cabia mais técnico brasileiro nessa discussão. Pois é isso que eu acho que não tem sentido. O cara se compromete tanto de que eu vou trazer... Se tiver passaporte... Se trouxer o Guardiola, nós vamos lá... Ei, Mauro Beto, né? Ei, Guardiola, vim aqui só para te ver. Tá certo. É tonto. Mas faria. E justificaria isso. Certo? Certo. Agora... Agora... Não dá para trazer um brasileiro porque os caras se comprometeram demais. Ficou uma coisa preconceituosa. Os clubes ajudaram a fazer isso. Não dando espaço. É a língua. Você fala de povo a voltar, dá uma confusão. Há preconceito contra técnico brasileiro. É coisa muito de louco isso aqui. Aqui a gente tem preconceito contra o nosso pessoal. E de novo, hein? Ninguém é mais a favor do intercâmbio do que eu. Eu tivesse... Ó, um técnico estrangeiro e um técnico brasileiro em cada time. Só a favor. Acho que o Brasil ficou muito atrasado. Os técnicos se acomodaram. Os clubes se acomodaram. O nível dos técnicos brasileiros, se você comparar com técnicos razoáveis da Europa, como é o caso do Jorge Jesus. Não é um técnico de ponta na Europa. Mas chegou aqui e já fez diferença. Agora, você começa... O cara... Só porque o cara fala estrangeiro, vai trazer? Só porque o cara não fala português? É o caso do Mohamed. E o Vampeta, como ele chamava... Ele é conhecido como Erturco, pensou que ele falava... Eu falei, eu não sabia não. De qual que o atleta vai trazer um turco. É por causa do Mohamed. É, Mohamed. Ele tem uma história... Ele nem é de origem turca. É o apelido... Não, não precisa saber. É, não parece. O negócio é uma confusão, é turco. Então, uma história de vida. Deixa eu ir só por um rápido intervalo. Rápido intervalo para você, pela nossa rede. A gente vai sair só um pouquinho, mas segue com você pela nossa M620, por todas as nossas plataformas e nós já voltaremos dentro de... Voltamos daqui a pouquinho. Seguimos. Mauro, você vai falar? Eu interrompi você. Não, não. Assim, eu acho assim... Eu penso um pouco diferente com relação aos técnicos brasileiros. Eu acho que os técnicos brasileiros estão colhendo aquilo que eles plantaram. Ou seja, nada. Porque eles estão parados no tempo há muitos anos. Muitos anos. É mais do mesmo. É verdade. É um futebol de negação à posse de bola, de rejeição à bola. Mas Mauro, os clubes colaboraram com isso. Não, os clubes também. Eles não davam chance para o cara trabalhar. O cara vai fazer o quê? Um básico para o mais tempo possível. Sim, e o que eu vejo é o seguinte. É claro que é muito difícil. É claro que existem brasileiros qualificados tentando o espaço. De repente, alguém que está treinando um time da base aí na Copinha pode ser qualificado para treinar um time profissional. O cara que se prepara, o cara que estuda, o cara que está ali trabalhando, tem experiência prática. Mas aí falta aquela famosa casca. Você vai lidar com jogadores mais experientes e tudo. Isso vai ser... É difícil. Não é ninguém, entre aspas, ainda no futebol. Um cara desconhecido é difícil. E eu acho que os técnicos, esses técnicos que ainda têm peso num vestiário, na gestão de um grupo, porque tem nome, tem vivência no futebol e são mais respeitados pelas suas histórias, mas que vão ficando defasados em métodos de treinamento, estratégia de jogo. Enfim, o que hoje o futebol, num clube estruturado, e nós temos no país vários clubes bem estruturados, a quantidade de informações que fica à disposição desses caras é absurda. Então você tem que ser meio multidisciplinar, você tem que ter uma capacidade de entender minimamente uma série de coisas. Por que eles não se cercam de uns dois, três auxiliares assim? Porque é normal. Olha, eu sou o técnico, eu tenho, sei lá, eu tenho 300 anos aí de experiência. Mas eu estou sentindo que eu já não consigo mais fazer a coisa funcionar. Se eu tenho dois, três auxiliares, caras, não é porque o cara é mais jovem, pode ser até mais velho que eu, mas o cara é mais preparado que eu, está mais atualizado, ele consegue trazer treinamentos que eu já não sei mais dar, ele tem uma capacidade de observação do adversário que eu não tenho. Ou interpretar os dados. Exato, traduzir esses dados. Ele fazia isso, ele fazia isso. E a do Rogério Cine, que veio aqui com o Rogério, ele está na primeira liga, está no time grande. Ele voltou para lá, o inglês. Ô Mauro, eu ouvi uma entrevista do Paulo Pesolato, Pesolano, né, o técnico do Cruzeiro. Pesolano, né? Pesolano, Pesolano. É, uns dois jornalistas gaúchos do, é Futur, acho que o nome sai deles. E você ouve o cara falar, esse Pesolano, ele é o Fernando Diniz. Igualzinho, as ideias são iguais, os pensamentos são iguais. Tanto que quando o Paulo André foi chamado para trabalhar com o Ronaldo, eu tinha certeza que ele ia chamar o Fernando Diniz, porque ele gosta muito do trabalho do Fernando. Aqui eu não estou nem discutindo se é bom ou ruim, todo mundo sabe que eu gosto do o Fernando como pessoa, gosto também das ideias dele, mas aí eles contrataram o Fernando Diniz, que fala espanhol. Isso é que eu acho que é meio, né, é um jovem. Será que ele vai, usando o termo que você usou, Mauro, será que ele vai ter caixa para encarar os caras do Cruzeiro? Ele é um jovem, tem boas, ou seja, se eu gosto das ideias do Fernando Diniz, eu gosto das ideias do cara. Claro, o Cruzeiro... Mas eu tenho minhas dúvidas, sabe? Não é o Cruzeiro de antigamente. Então vai ter, chega prestigiado pelo dono. Agora tem dono, chega prestigiado pelo dono. Foi contratado pelo dono. Estamos de volta por todas as nossas afiliadas também com o nosso esporte em discussão. Não tem lá nenhum Messi, nenhum Cristiano Ronaldo. Mas eles se acham, viu? Não, não. Tem muito lá que se acham, Messi e Cristiano Ronaldo. Aí outra conversa. O time está na maior pindaíba. Então, o cara chega com peso para fazer alguma coisa. Eu quero que ele dê certo, eu gosto das ideias dele. Se ele praticar aquilo que ele deu na entrevista, que ele falou, jogo ofensivo, marcação alta, eu acho maravilhoso. Agora eu não sei ser em cima do que foi falado. Se você tem um cara... Ele é o Fernando Diniz, o senhor fala igual. É duro pegar um cara sem rodagem. Aqueles que gostam, aqueles que não gostam do Cruzeiro. Olha, eu não gosto do Fernando Diniz. Ele vai ter o Fernando Diniz, o Uruguai. Os que gostam, vai ter o Fernando Diniz, o Uruguai. Então, defesa de virtudes. Eu acho assim, não consegui ganhar nada. É duro pegar um cara não rodado para enfrentar o elenco do Atlético ou do Flamengo, por exemplo, ou do Palmeiras, por exemplo. O cara não rodado hoje, estou falando hoje, é difícil. E outra coisa, para jogador brasileiro, se o técnico tiver passaporte... Esse é o mundo real. Se tiver passaporte, ele é um pouco mais, digamos assim, considerado. Mas o Abel Ferreira reverteu esse quadro. Ele não era um cara rodado, ele chegou hoje e conseguiu o que conseguiu. E o Renato Gaúcho, com toda a rodagem que tem, destruiu o time do Flamengo. Então, acho que a gente tem que começar a ponderar algumas situações. Não, eu concordo basicamente com o que você falou. Mas a gente tem que considerar algumas situações. Quem era o Abel Ferreira? Existem as exceções. Exceções. Isso é bom. Agora, o Flamengo falou do Fernando Diniz, por exemplo. O Fernando Diniz, eu vejo como uma pena que ele não tenha conseguido sucesso. Culpa dele também, claro, porque ele teve oportunidades. Por quê? O futebol brasileiro dos últimos anos, ou décadas até, passou a ser jogado basicamente de uma mesma forma. Cansei de ver jogos clássicos até, de times grandes, em que o goleiro manda a bola para o outro lado, para que o adversário tenha que sair jogando, porque ele vai ter dificuldade. E aí o adversário devolve a bola. Parece o jogo, sei lá, de rugby, alguma coisa assim. E não futebol. É a negação mesmo. Você não quer a bola, mas você tem bons jogadores. Não, eu tenho bons jogadores, mas eu não quero a bola, porque eu quero jogar no erro do adversário. O Fernando se propôs a fazer outra coisa completamente diferente. Não, eu vou jogar com a bola, vou construir lá de trás e vou jogar na área, mas ele não conseguiu ter equilíbrio nos seus clubes. Então, os clubes tomavam muitos gols. Teve aquele momento do São Paulo, de repente, o São Paulo, quando foi eliminado da Copa do Brasil pelo Grêmio, do Renato, que jogou trancado em Porto Alegre, ganhou de 1 a 0. Ele jogou trancado no Morumbi, sustentou os Azevedo, se classificou. Ali o São Paulo desandou. Por quê? Porque foi um dos poucos que tiveram coragem de tentar fazer uma coisa diferente. E infelizmente não deu certo. Até agora não deu certo. Ele, claro, é muito jovem, ele pode ter várias oportunidades ainda. Ele foi extremamente combatido por tentar isso. Ainda tem isso. Ok, tá. Ok, tá.